Uma noite escura e quente, um assassinato misterioso, uma caçada ao assassino, uma pista para desvendarmos a identidade do nosso algóis. Nos romances costumamos sobreviver até a última página, senhora. Rezemos para que tenhamos a mesma sorte. O doutor acredita que possa haver uma nova tentativa de assassinato? Nova? Mas não houve nenhuma tentativa, pelo que eu saiba. Ué, alguém tentou matar esse rapaz? Não, senhora. Se alguém tivesse tentado matar esse rapaz, teria feito com sucesso. Existe alguma coisa a mais além disso, e é exatamente isso que precisamos descobrir. E se esse rapaz está desacordado, provavelmente foi esse o resultado almejado. E se um assassinato está prestes a acontecer, é melhor evitar. Por isso que eu acho que essa revista na embarcação é uma ótima ideia. A senhora quer ser minha dúvida? Olha, eu prometo que eu não vou matá-la. Vamos procurar na parte de cima. Ótimo, podemos ancorar a balsa e vasculhar na parte lateral. A senhora pode ficar com ela até que ela se acalme. Pode ser? Ótimo. Alguma coisa há de se descobrir. E quando descobrirem quem somos nós, eles vão nos matar. Estamos no meio do nada, eles vão sumir com os nossos mortos. De nós três... É por isso que eu preciso que você confie em mim, entende? Aconteça o que acontecer, a incenação é que continue e você vai fazer o que tem que fazer. Eles vão nos matar quando é verdade for dita. Confia em mim. Você está linda, sabia? Olha, quem armou essa maquinaria toda? Está por aqui, observando tudo bem de perto. É exatamente essa a diversão, nos vendo no rato, correndo de um lado para o outro. Então somos todos suspeitos por aqui? Exatamente. Muitas coisas estão mal explicadas ou não fazem sentido a princípio. E é disso que surge a trama. Posso lhe fazer uma pergunta? É só curiosidade. Se o senhor não quiser responder, fique à vontade. Não pergunte. De onde conhece o Tadeu? Fora daqui, naturalmente. De onde mais poderia ser? Nunca o tinha visto antes. O doutor deve estar desconfiado por conta do que ele disse antes de cair desacordado. Exatamente, porque o senhor teria sido a pessoa mais ordinária que lhe havia conhecido. Sim, mas o doutor há de convir que no calor do momento nos expressamos de maneira exagerada. Falamos qualquer bobagem, livres de qualquer sentido. Eu imagino. Seria uma pena se a senhora fosse assassinada. E por que eu seria assassinada? Não, foi isso que eu disse. Não, não, foi perfeitamente isso que eu ouvi. Não. Segundo o convite que nós recebemos, alguém vai ter que morrer até o final desse passeio. Só comentei que seria uma pena se esse alguém fosse a senhora. Pois você deveria temer por sua própria vida. Naturalmente. Mas eu tenho uma vida simples, sem grandes conquistas. Também não tenho do que reclamar, mas no seu lugar, com tanta alegria disposta, eu também estaria com muito medo. Eu não estou com medo. Mas deveria estar. Deveria? Deveria, claro. Estamos no meio de estranhos, Ana Paula. Aqui, qualquer um é capaz de qualquer coisa, vai saber? Será uma noite longa? Ainda tem esse calor que entorpece os sentidos da gente. Aí nos tornando, assim, viáveis. O que a senhora está querendo me dizer? Nada em específico. Acredito mesmo que o seu desespero será a sua salvaguarda até o amanhecer. Um gato entre os pombos. 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 Obrigado.